Música Olá, seja bem-vindo ao nosso Momento Cultural. Vamos mostrar o talento da designer Cris Ribeiro. Para os amantes do cinema, temos a crítica do cineasta Pedro Cialini. E no final do programa, a fotografia de Fábio Cortez. Vamos juntos! Música Ela sonha e as artesãs realizam. Cris Ribeiro é responsável por idealizar peças lindas de artesanato. O ateliê especiário foi inaugurado há dois meses, mas a Cris tem experiência acumulada ao longo de 13 anos como designer. A harmonia das cores, texturas, materiais e técnicas marcam a identidade artística premiada pelo Ministério da Cultura. Música Gente, vocês viram aí um trechinho do material da Cris e ela corresponde a tudo isso que a gente acabou de mostrar. Esse amor, essa simpatia, essa fofurice que está aqui toda nesse ateliê registrada. Ela é esse doce de pessoa simpática e eu vou conversar com ela para saber um pouco mais, porque é tanta história para contar que vocês não têm ideia o quanto essa designer faz pelo nosso estado, com artesanato, com projeto social e inclusive reconhecimento nacional. Negócio aqui, não é brincadeira não, viu? Cris, que prazer conhecer seu ateliê. Eu estava falando para ela, gente, que eu venho aqui no Alicrim sempre, vez ou outra, e nunca cheguei, nossa, como existe esse local lindo dentro do Alicrim, assim. Não te mereceu no Alicrim, claro, mas é lindo o local. Me explica como é que surgiu tudo. Você é designer, mas você começou como administradora, sua formação administradora. Minha formação administradora, eu comecei há 12 anos. Eu adoro acessórios e adoro artesanato e eu sentia vontade de fazer minhas próprias bolsas e tal. Então, eu estava grávida e nesse período que eu fiquei um pouco dedicada à minha gravidez, eu comecei a estudar, a ler livros sobre design, a ler livros sobre várias coisas da área. Na época, eu trabalhava só com bolsas, eu comecei a fazer bolsa, então eu li muito sobre moda também e tal. E foi quando tudo começou, eu encontrei uma artesã, ela era até policial civil. Encontrei ela, ela, eu faço umas bolsas, umas carteiras, eu fui até a casa dela e eu falei, é isso, você quer fazer uma parceria? Ela falou, quero. Aí eu comecei a fazer uns rabiscos, umas bolsas e tal. E fui abrindo loja para mim, abri loja em Pipa, abri loja em Porto de Galinhas e tinha um ateliê aqui em Natal. E aí eu trabalhava com a minha marca, que era o nome Cris Ribeiro, fazendo só bolsas e carteiras. E aí foi quando a minha história começou nessa área. Depois eu fiz uma especialização em São Paulo, bem depois, porque eu não gostava de trabalhar com moda. Assim, eu não gosto de seguir tendência. E na especialização eu me encontrei como designer. Eu vi o orientador, Marcelo, no Instituto Europeu de Design em São Paulo, e ele falou, olha, você é uma designer pura, assim, então fecha as lojas e recomeça com uma nova marca, trabalhando mais essa parte de casa, de acessórios para casa. E foi aí, e assim eu fiz isso. E aí, no caso, você começou com a mão na massa, mas hoje você não coloca mais a mão na massa. Pois é, na verdade, eu nunca coloquei a mão na massa, né? Sim, e as bolsas? Como é que é? Pois é, então, eu estudei a todas as tipologias, eu fiquei um tempo estudando as tipologias que a gente tinha no Rio Grande do Norte, então caicó, eu encontrei bordado, recheliê, palha em outros lugares, crochê. Quando eu fui conhecer as tipologias, eu comecei a aprender como é que se... olhar para... como é que se fazia, porque eu não me identifico fazendo, assim. Realmente eu não tenho a paciência de o artesão tendo, de sentar. E assim, eu também nunca procurei aprender. Gente, nós mudamos para um outro plano aqui do ateliê, porque ele é riquíssimo de materiais de cores. É uma delicadeza de fazer, eu estou ainda impressionada. A gente já está há um tempo aqui, mas não canso de olhar os detalhes. E aqui desse lado, a gente vai continuar o nosso bate-papo, para que vocês possam ter uma ideia, né, do local e também do que é vendido aqui, produzido. Cris, a gente estava falando que você não coloca a mão na massa, né? Isso. Porque na realidade, essas artesãs, elas imprimem o seu ideal, aquilo que você imagina, não é verdade? Como é que é esse contato com essas artesãs, das quais trabalham para você? Então, elas vêm ao ateliê uma vez na semana, duas, dependendo da demanda de trabalho. E a gente faz, eu tenho uma artesã minha, que ela está aqui, dona Neide, ela faz pilotagem para a minha. A primeira peça, né? Piloto. Porque ela tem um grande know-how já, e assim, eu falo, olha, eu quero um tal ponto, tal tamanho. Então, a gente trabalha com formas e cores, né? E aí, dentro da mesa, eu espalho as cores para, na hora, a gente formatar uma cor e tal. Quando eu vou fazer uma coleção, eu geralmente lanço um tema, por exemplo, frutas, alguma coisa tropical, para que tenha brasilidade, que tenha a ver com a marca, a marca é muito brasileira, colorida. E aí, por exemplo, eu faço uma linha, uma série de frutas, de suplá, jogos americanos, e aí ela faz a piloto, se eu quero uma uva, agora sempre colocando alguma coisa diferenciada do que se já tem no mercado. Eu acho que o grande diferencial do meu trabalho são a harmonização de cores, novas cores que eu crio, a junção das cores, né? Toda a harmonização delas. E aí, eu acho que por aí, a gente vai desenvolvendo, né? As coleções, vai desenvolvendo os modelos. Perfeito. É, junto a elas. Maravilha, e você já está entrando na parte da economia criativa, né? Isso. Explica para a gente o que é a economia criativa. Então, a economia criativa é a economia que hoje a gente utiliza para fazer parcerias. E dentro dessas parcerias, gera renda, gera trabalho, com entidades governamentais ou não, com a utilização de resíduos para transformar em produtos. É uma junção de várias coisas, né? Que de forma criativa, você vai gerar renda para uma localização, uma cidade, uma comunidade, um grupo, de uma forma inovadora, né? Criativa sem ter que extrair nada da natureza, sem ter que extrair necessariamente investimentos altos, né? E aí, vamos falar dos projetos, né? Acaba que você teve que criar projetos, né? Afinal de contas, você trabalha com muitas pessoas, ajuda muita gente nessa coisa da questão da economia criativa, você acaba se envolvendo com pessoas com projetos, ações sociais. E aí, me fala, são dois, é isso que hoje você tem? Isso, são dois projetos. O projeto Lugares de Charme é um projeto dentro da economia criativa, que é repaginar cafés em restaurante, sempre com artesanato, que é o meu, a minha paixão, né? É o meu, é o que eu trabalho, assim, há muitos anos. A gente repagina cafés em restaurante de pequenas cidades, com até 50 mil habitantes, que já tem um DNA turístico, um potencial turístico, e dentro dessas cidades a gente identifica artesãos locais e equipamentos que a gente chama, que são cafés em restaurante, que já tem também um diferencial competitivo no mercado, seja numa galinha diferenciada que ela serve, no café. E aí, o que é que a gente faz? A gente repagina esses locais com o trabalho do artesão. E aí, esses restaurantes têm que parceria com os artesãos para expor de forma harmônica, ele vira uma vitrine de charme, né? Na verdade. E aí, como os artesãos não têm condições de ter lojas, a loja vai passar a ser o restaurante, entre aspas, né? Onde tudo está exposto de forma ambiental, assim, deixa ele arrumado, como aqui no meu espaço, por exemplo. Tem muita coisa que está à venda e está ambientando o local. E os artesãos, eles ficam com essa vitrine e com essa oportunidade de escoar a produção deles. Um outro projeto, que se chama Mostra Especiária e Convida, que é consequência do projeto Lugares de Charme, que é trazer o artesão do interior com o produto que está sendo vendido lá, repaginado, mas por ser um lugar distante, né, da capital, e por para que ele não fique só com a venda lá, o produto está preparado para ser vendido também em vários outros lugares. Já vou começar aqui, gente, abrindo, lendo essa poesia aqui, bem bonita, que retrata bem, ó, esse projeto aqui da Cris. Ela, assim, eu sou o fio que a artesã trança e transforma numa poesia cheia de tramas e cores chamadas especiárias. De quem é essa poesia? Essa poesia é de um cara que trabalha comigo, Valério. Toda a parte de artes plásticas que a gente tem aqui no ateliê, essas frasezinhas, é toda dele. É o Tiburcio? Tiburcio Valério. Cris, vamos comentar um pouquinho aqui as peças, essa bolsa linda. E aqui, no caso, combinando... Isso aqui é o couro de porco, né, o trago do rio. Gente, olha que fofo aqui por dentro. Aí tem o tecido também. É, a gente trabalha com o floral dentro. Que linda, gente. E combina com a minha roupa, já. Aí. Tá fazendo charme. Aí aqui já é outra, puxa pra frente essa pra gente ver. Essa daqui é a famosa bolsa chamada trouxinha. Que a gente chama, ela é campeã de vendas da gente. É mesmo? É. É um encanto. Aqui são jogos americanos, que como eu falei, são carros-chefes da gente. Esse aqui são pra sobremesas. E esse material é tudo crochê? Tudo crochê. O fio, ele é fio rústico. Fio rústico. É um fio rústico. E o ponto, a mão de obra é o crochê. E aqui são, no caso, pro copo. É, aqui são os porta-copos da coleção de frutas, né, que eu falei pra você. Muito linda. Essa flor aqui é arranjo de mesa? Decorativa. É, pra você colocar no centro, decorar, né, a casa. E aí a gente faz. Lindo. Aqui são cestinhas de pão. Nossa, que cesta linda. Pra o café da manhã é uma meixa. Aí aqui são vasos, vocês forraram? Isso, a gente compra o vaso e molda, né? Eu passo pra ela as cores. E aí a gente molda pra colocar flores. Perfeito, perfeito. E fica lindo. Gente, eu tô vendo ali, são jarrinhos de barro, é isso, Cris? Isso, a gente tem uma parceria com uma artesão do mercado, que vem dos barros, pra gente, que é pega de uma comunidade e a gente trama com o crochê. Lindo. Agora isso aqui, desde que eu cheguei que eu vi, vou tirar aqui. A garrafa, ela é reciclada e aqui são os coraçõezinhos que a gente faz. Eu amei esses coraçõezinhos, cara. Que coisa mais linda, gente. Gente, ai, que amor. Eita, o que mais? Não, isso aqui é aquela leiteirinha, aquele negócio de prender. Isso. Olha só, gente. Aqueles recipientes, a gente transformou em vasos. Que verdade, né, gente. Pra colocar flores, colocar amendoim, colocar guardanapo. Depende da utilidade que você quer dar. Muito bem. E o projeto Lugares de Charme, inclusive, foi premiado pelo Ministério da Cultura. É isso, Cris? Isso. Como é que foi que você conseguiu? Então, ano passado a gente teve a indicação de uma pessoa falando que o projeto, como ela sabia que o projeto era da economia criativa, ela nos indicou a essa premiação. E aí foram seis meses de avaliação, o Brasil todo participou também e tiramos o primeiro lugar como o melhor projeto do Brasil. Em dezembro eu trouxe o prêmio pra cá. Foi maravilhoso. Ai, que coisa boa. Inesquecível. Que maravilha. E isso assim, você já tava trabalhando pra Globo, isso? Você já estava no meio nacional, no caso. É, a Globo eu trabalho há três anos com a Especiário. Eu faço composições de cenários, juntar diretores de cenários, de algumas novelas. Então, eu já tenho seis novelas. Eu já tinha trabalhado pra avaliação. E outras produções também usaram os seus produtos? Então, a gente começou há três anos com Taramandaia, Flor do Caribe, Infância, Família, Sete Vidas e Babilônia. Agora, a gente acabou de fazer. E aí, uma curiosidade, porque agora a gente já tá partindo pra audiovisual, né? Coisas do cinema, de televisão. Aí tem algum pedido específico, por exemplo, coisa de cor, né? Porque na televisão tem o vermelho, é o foco de luz, né? É um ponto de atenção. As pessoas olham logo pro vermelho, branco estouro. Enfim, coisas técnicas de televisão e cinema. Como é que eles fazem com você, assim, no caso? Tem um pedido específico? Então, assim, na verdade, ela passa pra mim na pré-produção da novela, que começa seis meses antes. Eu geralmente vou. E aí, quando eu chego lá, ela olha a Cris pra cá, pro quarto da Helena, que é a Bruna Marquezinha que vai fazer. Eu vou querer um espelhinho assim, vou querer esse tapete, vou querer essas rosas. Ela já sugere o objeto. Entendi. E aí ela sugere cores e aí eu tenho que ir atrás. Isso, é assim, a novela terminou, é aquele espelhinho lindo do quarto da Bruna Marquezinha, eu quero no meu quarto. Você faz igual? Claro. Não, aí eu disponibilizo já na loja virtual, no meu site. Aproveitar já fala da loja virtual. Pois é, eu tenho a loja virtual há quatro anos e todos esses produtos, eles estão disponíveis lá, na loja virtual, após o lançamento da novela. Que maravilha, obrigada, Cris. Foi um prazer mesmo conhecer. Também. Como é que descobriram a Cris? Eu quero saber que chegaram nela. Que maravilha, parabéns, continue, que renda muitos frutos pra você, pras artesãs aqui do Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro. Cada vez mais gente possa conhecer a tua arte. Ah, que bom. Amém. Obrigada também, Priscila. Obrigada a você. O projeto Lugares de Charme já foi desenvolvido na Serra de São Bento e em Martins e conta com o apoio do SEBRAE e das prefeituras locais. Você pode acompanhar as novidades pelas redes sociais. O ateliê da Cris, o especiário, fica na rua Ariparreiras, número 1355, no Alecrim. E funciona aos sábados, das nove da manhã, até o meio-dia. Durante a semana, só com agendamento prévio, pelo telefone 9966-04-642. A segunda edição do On Area Natal Street Art acontece de 2 a 4 de outubro. Dentro da programação, 25 artistas brasileiros vão grafitar o muro da Avenida do Contorno. É das 8 às 5 da tarde. A programação está na página do evento no Facebook. Vai rolar um festival de stand-up comedy nesse sábado. A maratona com sete comediantes começa às 8 da noite no Shopping Cidade Jardim. A diversão da criançada está garantida com a Kids Sunday. Na programação, oficinas de arte e gastronomia, além de brincadeiras e a presença de personagens infantis. É no domingo, a partir das 4 da tarde, no espaço Fast Job Buffet, que fica em Capim Macio. Na nossa dica de filme, o comentário do cineasta Pedro Ciarline. Há poucos dias estreou o filme Perdido em Marte, com Matt Damon. A ficção científica marca o retorno à forma do diretor Ridley Scott, responsável por clássicos do gênero, como Blade Runner e Alan, o oitavo passageiro. O filme conta a história de um astronauta em Marte, que é dado como morto após uma tempestade de areia. Vivo, ele precisa achar algum jeito de pedir socorro à NASA, enquanto seus companheiros de tripulação planejam uma arriscada missão de resgate para salvá-lo. O Planeta Vermelho foi recriado aos pequenos detalhes, com a assistência da NASA, que inclusive revelou à produção do filme A Descoberta de Água na Superfície de Marte, meses antes do anúncio ao público nesta semana. Perdido em Marte está em cartaz nos cinemas de Natal. Estou registrando só para constar. Aqui é Mark Watney, e eu ainda estou vivo. É óbvio. Eu não tenho como contatar a NASA ou meus colegas. Mesmo que pudesse, levaria quatro anos para outra missão me alcançar. Estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair daqui. Legal? Vamos fazer os cálculos. Eu tenho que dar um jeito de cultivar quatro anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce. Mas se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Hilton, recebemos um vídeo. Ele foi endereçado a toda a equipe. Mostrem. Estão me captando? Meu Deus. Mark Watney está vivo. Toma essa, Neil Armstrong. Nós o deixamos para trás. Vamos resgatá-lo. A NASA rejeitou a missão. Então, estamos falando de motivo. Se nós errarmos a sincronização dos suprimentos, morremos. Se usarmos errado a gravidade da Terra, morremos. É o espaço. Ele não coopera. Eu garanto a você que em algum momento tudo vai dar errado. E você dirá, acabou. É assim que eu vou morrer. É possível que ainda esteja vivo? Perdido em Marte Domingo é dia de marmelada com a companhia Cênica Aventura. É às 10 da manhã, no Parque das Dunas. No mesmo dia, acontece mais uma edição do Festival Mial. No som, o Arquivo Vivo. A renda da bilheteria será revertida ao tratamento de animais de rua. É a partir de 1 da tarde, na ABB. Essa é para quem gosta de cinema independente. Sexta, sábado e domingo, tem exibição de produções potiguares em diferentes pontos da cidade. É o projeto Urbano Cine. Para saber os locais, filmes e também os horários, acesse www.urbanocine.com.br. E para finalizar o programa, vamos conhecer o trabalho do fotógrafo Fábio Cortez, que tem 10 anos de carreira. Para entrar em contato com a gente, ligue 32325965. O e-mail é o momento. TVAssembleia.com. Nas redes sociais, procure por Momento Cultural AL. Deixo aqui o meu agradecimento à nossa equipe, que toda semana está juntinha gravando com a gente o Momento Cultural, no estúdio, na câmera de estúdio, Ivan Galberto, e no Teleprompter, o Magno Silva. É isso, gente. Fica com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí